Boa noite para todos. Meu nome é Aldri, sou coordenadora pedagógica da Ecole Quebec, para quem não me conhece. E essa é a Fanny, que quer ser. Boa noite. Enchantei. Eu sou professora da Ecole Quebec também. Eu sou quebequense. Estou aqui desde cinco meses. Eu não sou enfermeira. Eu fiz dois anos sobre testes na minha formação de enfermeira. Mas trabalhei com enfermeira auxiliar no Quebec. Vamos falar agora da saúde no Quebec, que é interessante vocês, como funciona lá. O contexto, enfim. A Fanny vai compartilhar a experiência dela com vocês. Então. Então, o Quebec está procurado de enfermeiro. Desde que comecei a estudar, quase oito anos atrás, os professores, os profissionais da saúde falam que está faltando enfermeira. Então, agora também, 28 mil vagas terão que ser preenchidas nos próximos cinco anos. E isso por muitas razões. Tem o envelhecimento da população. E que também ser enfermeira não é um trabalho difícil. Mas se você gosta, você gosta muito. Eu acho que é um trabalho de cor. Então, acho que não todo mundo está faltando enfermeira por causa disso. Então, o envelhecimento da população e a falta de profissionais enfraquecem o sistema de saúde. Esses dois fatores influençam a qualidade dos serviços. Para revertar a situação, o Quebec procura profissionais no exterior e favorecem a imigração de enfermeiros. E quase 65 mil enfermeiros, ou seja, 96% exercem a profissão. Sendo que 88% têm emprego permanente. Então, você termina a faculdade e você acha um trabalho muito facilmente. Não tem muita chance que você chegue lá e vai achar facilmente. O sistema de saúde no Quebec é quase 100% público. Tem um gráfico aqui com os gastos do Quebec na saúde. A parte azul é os gastos públicos. A parte vermelha é privada. Então, a parte vermelha é privada para as pessoas que são muito ricas, mas são uma minoria. No Quebec, a classe média é a classe maior. Tem muitas pessoas. Tem poucas pessoas ricas e tem pessoas pobres também. Então, ela vai no sistema público. E o sistema privado é essencialmente disponibilizado para o CHSLD. Centro Hospitalar de Saúde de Longa Duração. São as casas de repouso. Porque, eu já falei, tem o envelhecimento da população no Quebec. Quebequense não faz muito crianças. Não sei porquê, mas... Crianças? Sim. E, desde depois da Segunda Guerra, lá tinha muitas crianças. Mas, depois, foi só embaixo. Porque nós queremos imigrantes para ajudar com isso. Então, pois o sistema público não consegue criar vagas suficientes para a crescente população idosa. Então, tem casas de repouso privadas e públicas. Tem também que são... Então, no Quebec, os serviços de saúde e serviços sociais estão integrados em uma única administração. Essa particularidade representa a vantagem de atender ao conjunto das necessidades de saúde e bem-estar dos quebequenses. Sendo ainda gratuito. Então, faz cinco anos que o governo decide juntar tudo na mesma infraestrutura. que se chama CSSS. Centro de Santé e de Serviços Sociais. Centro de Saúde e de Serviços Sociais. Então, isso junta muitas coisas. Vocês podem ver. Mas, para vocês, o que é interessante são os hospitais. Hospitais gerais. Hospitais psiquiátricas especializados. Tem também o CHSLD, que já falou. Tem muito disso. Tem muito trabalho nessa área. Se você gostar da geriatria, você vai gostar de lá. Tem muito. E o CLC também. Isso não existe aqui. Acho que a coisa mais próxima seria as UPAs. Então, são estruturas físicas pequenas. E cada bairro tem um CLC. Mas é mais completo que as UPAs. Você tem acesso a um médico. Você tem acesso a enfermeira. Muito facilmente. Também tem trabalhadores sociais. E psicólogos. Isso são CHS centros hospitaliers. CHSLD, já expliquei. CLC. São centros locais de serviços comunitários. Então, esses foram criados pela comunidade que queria ter acesso a serviços perto deles. Que respondem à necessidade deles. Eu não quero ser bem a organização do trabalho no hospital no Brasil. Não sei como funciona aqui. Mas eu vou explicar lá. Tem três tipos de profissionais. Enfermeira. Enfermeira auxiliar. E preposeu-beneficiar. O preposeu-beneficiar vai ajudar com a necessidade de base. Das pessoas. Cuidado de base. Lavar a pessoa. Ajudar para comer. Enfermeira auxiliar vai dar remédio. Vai fazer técnicos. É mais técnico. E a enfermeira vai observar e dialogar com o paciente a fim de identificar os problemas. Efetuar um diagnóstico. Anamnese. Esse termo não existe aqui também. Dar um tratamento médico adequado ao estado de saúde. Então, a enfermeira tem mais um papel de geração da unidade. É mais no posto desenfermeira. Posto desenfermeira. É o lugar que tem o dossiê e tudo. Posto? Posto. Bom. Ela fica mais lá. Vai escrever muito. Agora, eu vou falar das condições de trabalho lá no Quebec. Acho que são muito diferentes daqui. Então, eu vou explicar com muitos detalhes. Então, cada trabalhadora do Quebec não pode trabalhar mais que 40 horas por semana. Se você trabalha mais, você está pagando extra. Normalmente, as pessoas têm 45 minutos de almoço e duas pausas de 15 minutos. É uma hora, mais ou menos. Depende do hospital, depende da unidade. E você está pagando... Você está pagando? 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 A pausa está pagando. Está pagando, mas só a meia da pausa. 30 minutos. Então, você trabalha um fim de semana sim, um fim de semana não. As agendas são de duas semanas. 14 dias. Você vai trabalhar 10 dias nesses 14 dias. Vai trabalhar 4 dias numa semana. Então, vai ter, vamos dizer, quarta de folga. E a semana depois vai ter quinta de folga. E você vai trabalhar só um fim de semana nesses dois fins de semana. Então, faz 10 dias por 14 dias. E isso é o sistema francophone. Porque Montréal é muito... é separado. Tem um lado francophone e tem um lado anglophone. Leste de Montréal é francophone. Oeste de Montréal é anglophone. É muito separado. Então, os hospitais que são anglophone têm um horário diferente também. Você não vai trabalhar 8 horas por dia. Você vai trabalhar 12 horas por dia. Um pouco como aqui, eu acho. E acho que três vezes por semana. Mas não tenho certeza. Eu não trabalho nos hospitais anglophones. E, então, as escalas são de 8 às 4. Ou 4 às meia-nois. Meia-nois às 8. Mais ou menos. Isso depende do hospital também. Se você faz horas extras, eles são pagas de 50% a 100%. Uma hora extra normal, você vai ser paga... Se o salário é 20 dólares por hora, você vai ter 30. Mas se você trabalhar nos feriados, hora extra, você vai ser paga 40. Só as horas extras. E, também, o plantão tem uma duração máxima de 17 horas. Aqui é 24, né? Eu acho isso muito estranho. É muito tempo. Porque você precisa achar todo o tempo para ser enfermeira. Tem muita... Então, não é legal. Legal. Faz mais que 16 horas. E só os médicos, eu acho, que fazem isso. É, o problema é que, às vezes, você precisa de ficar para fazer uma hora extra. Porque tem falta de enfermeira. Então, eles vão dizer, ah, o G, está faltando. Você pode ficar mais. Você não tem muita possibilidade de dizer não. Mas isso não acontece tanto. Mas acontece. Então, o salário. Eu achei isso que o salário... Ou a escala de salário da enfermeira. Mas é por hora. E não sei se isso vai fazer sentido para vocês, porque vocês estão pagados por mês. Mas é isso. Em 2014, o primeiro escalão, a escala, é de R$ 22,74. Cada ano, você vai aumentar. Até 12 anos, você vai chegar ao plafond. Teto. É de R$ 33,86. E cada ano vai aumentar. Você está vendo? Cada ano vai aumentar um pouco. E, então, acordou a formação dele. O enfermeiro pode ganhar entre 35 mil canadiens por ano. E mais de 100 mil canadiens por ano. É bruto. Sem taxa. E, se vocês vão lá no Canadá, vocês vão ver, você paga muita taxa. Muito. Ah, é imposto. Imposto. Sim. Também. Ah, mas é muito. E isso depende do seu... Se você é chefe, você faz mais dinheiro, se você tem um diploma de universidade. Então, isso é a diferença. E a taxa de imposição depende do salário. Se você ganha muito dinheiro, você vai pagar quase a metade do seu salário. Se você ganha isso, é terceiro. Muito. Sim, mas tem bons serviços sociais. É a coisa boa do Quebec. Por exemplo, tem uma efêmera que recebe 40 mil canadiens brutos, recebe 28 mil canadiens liquidos. Ou seja, 2.300 canadiens por mês. Isso pode ser não é muito para vocês, mas o custo da vida lá não é a mesma coisa. Nós vamos ver. Nós achamos uma conta. Você quer explicar? Fani, Fani. Fani, eu não entendi aquela quadra, porque o tempo de profissão você vai aumentando, você vai vendo, se o nosso tempo aqui ponta lá... Eu não sei, mas... Acho que não. Mas se você muda de hospital, você... Conta as mensagens para uma família de três pessoas no Quebec. Então, tem o aluguel, telefone, internet... É um pouco mais que 600 agora. 800. Eletricidade, 60 dólares. Telefone, 100. Internet, 60. Passar de ônibus, 300. Supermercado, isso é muito. 800. Eu pago para duas pessoas... 400? O supermercado. Mas isso pode ser com restaurante. E plano de saúde complementar. Às vezes... Porque o plano de saúde no Quebec é tudo gratuito. Você tem acesso a tudo gratuito. Exceto os remédios... Os remédios... Dentistas e... Então... Alguns hospitais vão te dar esse plano, mas você vai pagar. Para uma família, é mais ou menos 100 dólares por mês. Então, isso dá 2.200 dólares por mês. Então, é limite. Mas se vocês estão duas pessoas trabalhando, você ganha bem a sua vida. Então, as condições de trabalho. Todos os trabalhadores do Quebec recebem uma licença de maternidade de um ano. Não depende do privado, municipal, não sei o quê. É 70% do salário. Os pais têm 5 semanas pagadas também. E podem trocar com a mãe para ter meses mais. Ter tempo da mãe. Ela vai trabalhar menos e vai ficar em casa. É mais igual. Férias. Então, quando você começa a trabalhar, você não tem 4 semanas de férias. Mas a partir do terceiro ano, é 4 semanas pagadas. Pagadas. Você tem adicional noturno. Então, de noite e de madrugada, você tem 1 ou 2 dólares mais por hora. Então, faz uma diferença no... Cheque. No fim do mês. Então, para o quebequenze, você faz o ensino médio. Todo mundo faz o ensino médio, que é secundário aqui. Depois, todo mundo faz o CEGEP. CEGEP não existe aqui. Não existe em qualquer lugar do mundo. É só no Quebec. Tem CEGEP técnico com duração de 3 anos. Eles habilitam o título do diploma a empregos de técnicos ou tecnólogos. A formação técnica pode também, mediante certas condições, dar acesso ao ensino superior. Nesse caso, seria técnico. No outro caso, CEGEP geral, programas de estudos pré-universitários com duração de 2 anos preparatórios ao ensino superior. Então, você vai escolher para ser enfermeira no CEGEP técnico. Você vai ser enfermeira DEC. É 3 anos. Você vai fazer muitos estágios. Você vai estudar todos os seus... Estágio? Estágio é o mesmo? Estágio? Estágio. Você vai estudar toda a sua especialização. Depois disso, você vai trabalhar 6 meses no hospital para praticar. E depois fazer o exame do conselho. E depois vai ser enfermeira. Quando você faz esse caminho, você estuda 2 anos em ciência exata. E depois faz o enfermear na universidade. 3 anos. O que seria a edição DEP? DEP é antes disso. Depois do secundário, você pode fazer, acho que um ano e meio. É como equivalente do diploma de secundário. Para ser enfermeira auxiliar. Então, é um ano e meio, dois anos, em vez de três anos. E acho que preposar é seis meses. É muito básico. Se você quer depois fazer o BAC, depois do técnico de enfermear, você faz só dois anos de universidade. E você tem o BAC. É a mesma coisa. Só que enfermear BAC tem possibilidade de um pouco mais empregos. e ela começar a uma escala de salário mais alta. Então, agora a gente vai ver para vocês como vai... o que vocês têm que fazer para poder trabalhar lá como enfermeira. São só umas bases, porque se vocês querem mais detalhes, aí tem que entrar nos sites do governo. Mas dá uma ideia. Para poder trabalhar como enfermeiro lá, vocês vão precisar de três documentos. Vocês vão precisar do certificado de seleção do Quebec, o SESC. Esse documento é emitido pela província do Quebec, que é a província do Quebec que vai selecionar os candidatos. Uma vez que você tem esse documento, você vai pedir o visto de residência permanente para o governo federal, para o Canadá. aquele que vai verificar se vocês não têm antecedência criminal, se você tem uma saúde boa, enfim, tudo isso. E a terceira coisa é o permito de exercício. Esse permito de exercício é uma carta que é emitida pela Ordem dos Enfimiros do Quebec. E essa Ordem que é responsável pelos profissionais da enfermagem. Acho que eu tenho essa carta aqui. Essa carta, o permito de exercício. Para ter a carta, você vai passar o exame do Ordem, no Conselho. E esse exame, quando você terminar a faculdade, você vai trabalhar seis meses nos hospitais, e você vai estudar por seis meses, porque é um teste de tudo o que você aprende. Vocês vão passar esse teste também. É meio de escrever. Então, quando você vai aprender francês, é muito bom de aprender a ortografa, bem, no começo. Porque eles são muito duros com a ortografa, porque essa enfermagem se escreve muito. E a outra metade do exame, são eco, que se chama, são postos que você vai a outra com situações. e vai agir, fazer nota, diagnóstico, tudo isso. Custa 500 dólares para fazer o exame, para ser enfermeira. Perfeito. Antes de tudo, quando você escolhe imigrar, a primeira coisa que vocês podem fazer é ir no site do governo para assistir a uma palestra. Vocês veem que agora os critérios da imigração no Quebec, Parâmica e Latina ficam em México. Alguns já assistiram a palestra? Todo mundo? Então, vocês já conhecem. De vez em quando, tem palestras sobre a enfermagem. Que bem interessante. Vocês podem também, no mesmo site, fazer uma avaliação. Vocês já fizeram? Alguns sim, alguns não. Isso é muito bom para ver os pontos. Vocês vão no site. E aqui, vocês podem clicar aqui e começar a avaliação para ver a chance que vocês têm de imigrar. A terceira coisa já é começar a aprender francês. Nós já tivemos alunos que foram trabalhar lá e realmente confirmaram que têm que falar bem. Já para passar o exame, vocês vão ter que falar, entender o exame, as perguntas, escrever bem, etc. No mesmo site, você tem todos os documentos exigidos, as taxas para pagar. Alguns de vocês já começaram o processo? Aqui tem uma série de documentos que vocês vão ter que preencher. eles exigem também um nível de francês de nível B2. Uma vez que você recebeu o seu SESC, você pode pedir o visto permanente. Nesse site aqui, saiu quanto tempo, em quanto tempo vocês vão receber... o SESC e o visto? Na média, o SESC, vocês vão demorar para receber e tem uma média de 14 meses. O visto permanente para o Brasil é uma média de 26 meses. nos pontos que você vai ter, como enfermeira, você tem bastante ponto. Até você pode mandar o seu processo sem ter esses pontos. Só que provavelmente eles vão te chamar para a entrevista. E aí você vai ter que responder as perguntas em francês, se você for chamada. Os pontos. Então, os pontos para os que já fizeram avaliação, eles vão avaliar a formação que vocês têm, a experiência, conhecimento linguístico, se você tem família no Quebec, se você já morou lá, se você já viajou lá, a idade, as características do cônjuge, os filhos e a autonomia financeira. Isso é um ponto obrigatório. Se você não tem esse ponto, não vai passar. Bom, aqui são os pontos. Então, se você tem, se você é solteira, tem 55 pontos, aí você vai receber o CESC. Se você é um casal, você precisa de 63 pontos. Se você tem entre 49 e 55, aí você vai ser chamada para a entrevista. Então, essa é a ordem do Ordem des Enfermiers do Quebec, que é a ordem que vai dar autorização para vocês de trabalhar. Eles que vão falar que categoria vocês estão e tudo mais. Então, o que eles exigem? Exigem que você tenha feito um curso na área de enfermagem, um curso superior. Que você fale francês, você tem que falar francês. Que você tenha autorização de exercer no seu país, de exercer no seu país de origem. Eles vão pedir referências profissionais. eles vão pedir um atestado de antecedentes criminais. Também vão pedir o exame que a Fanny falou, o exame de autorização. E, provavelmente, vocês vão ter que fazer um estágio de 30 a 4 dias. Um estágio remunerado. e ter de preferência, mas isso é preferência, não é obrigatório, até 35 anos. E ter o visto de trabalho permanente. Ok? O que nós aconselhamos, e assim que você receber o SESC, já entrar em contato com a ordem. porque vocês podem, pelo menos até hoje, podem começar o processo com eles antes de chegar no Quebec. Porque adianta o processo. Porque demora, é um processo longo. O governo do Quebec agora está em um momento de transformação no sistema da saúde, que é, nesse momento, as emergências. Você vai ficar lá de um jeito pior que aqui. porque o sistema aqui, não, aqui temos o UPA, que funciona muito bem e que falta no Quebec. As clínicas são abertas de 8 até 5, só. Depois de 5, se você está doente e que você não tem médico, o povo vai para as emergências. E é por isso que tem pessoas que vão esperar lá para 24 horas. O governo atual está pensando em criar um sistema que é similar a UPA. Para tirar pessoas de lá e dar um serviço de 24 horas. Então, isso não vai ser feito na hora, nos próximos anos. Mas, para vocês, isso vai também ser vaga. Porque agora é só de 8 até 5 e nos hospitais. mas se tem um sistema de 24 horas, a ideia é que pessoas vão para a emergência quando tem uma emergência e se você não tem uma emergência, vai ser esse super clínico. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.